A escuridão sempre armado, jamais de joelhos dobrado Não respeitava ninguém, eu era um malandro Sempre apressado, sempre ocupado Drogas, dinheiro, mulheres bebidas O mundo inteiro, sempre o primeiro Eu era assim, o tempo inteiro Diziam pra mim, ladrão verdadeiro Se vacilar comigo Vou fazer sua mãe chorar Você tem que acreditar Não tinha pena pra tirar Não tinha tempo pra sonhar Eu vivo um pesadelo no qual jamais posso acordar Cadê o meu pai na terra? Cadê o meu pai no céu? Minha infância foi perdida Minha vida seguiu um caminho cruel Longe da sua fé Quem é seu salvador? Eu tinha uma ponto 40 que te arrebenta e alivia minha dor Uma vida de luxo O lixo do crime Quanto mais se mata eu mato Mas o crime me define Foi então que meu corpo fechado Abriu e eu fui baleado Eu sentia medo de morrer Não sentia ninguém do meu lado Eu sentia medo de morrer No santo lugar No santo dos santos No meio do teu fogo Eu quero estar Fui levado para o hospital Eu tava morrendo Eu tava tão mal Passou alguém que me falou Bandido tomou Chegou seu final Não conseguia me defender Nem me mover Nem respirar Foi quando o irmão segurou minha mão Estou com você E vou ficar Disse que Jesus estava comigo Desde o minuto que eu nasci Que ele nunca me abandonou E que agora estava aqui Eu fiquei tudo arrepiado Senti sua presença do meu lado Transforma meu coração Irmão, não quero viver no pecado De olhos fechados Eu fiz uma oração Alivia minha dor, Senhor Me livra dessa escuridão Vou ficar aqui Protegido aqui Escondido aqui Vou ficar Vou ficar Eu sei que você vai voltar Estou esperando tu chegar Minha roupa é a mais bonita Pra quando eu te encontrar Eu sei que você vai voltar Estou esperando tu chegar Minha roupa é a mais bonita Pra quando eu te encontrar Então, hoje recuperado Não sou mais bandido Não ando armado Nunca sozinho Acompanhado No meu caminho Com Deus do meu lado Eu prego a palavra Eu canto a canção Procuro o caminho Pro seu coração Estendo minha mão Eu levo minha fé Levanta do chão Fica em pé Eu virei nenhum santo Da noite pro dia Eu vigio meus passos O Senhor me vigia Mantenho meu foco Minha energia Hoje com Deus Com minha família Percebo que a vida É muito mais Correndo no certo Eu chego na paz Eu testemunho Minha verdade Só Deus é quem sabe Que Deus me guarde Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Deixa eu ficar neste lugar Deixa eu ficar neste lugar Deixa eu ficar neste lugar